Você gostaria de saber como fazer para se cadastrar no Vale Gás? E se realmente você tem direito a este benefício que o Governo Federal está pretendendo lançar? Então, relaxa que nesse vídeo eu vou te mostrar tudinho a respeito disso. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, tudo isso nos ajuda. Vamos lá, roda a vinheta! O aumento do preço do gás de cozinha percebido em 2021 fez com que a compra do botijão de gás fosse um problema para as famílias de baixa renda. Isso porque com o último aumento anunciado da Petrobras, o preço médio do produto subiu para R$ 85,63, fazendo com que os cidadãos paguem mais de R$ 100 pelo botijão. Com isso, o Governo Federal decide lançar o programa Vale Gás 2021, que tem como objetivo auxiliar as famílias de baixa renda que sofrem com o aumento do gás. O Governo pretende beneficiar mais de 500 mil pessoas com três parcelas que serão pagas no período de seis meses, a partir de junho deste ano. Abaixo estão as principais informações sobre o assunto, levando em consideração as dúvidas geradas pela população em relação a esse novo benefício. A gente fez um cronograminho. Vamos lá. Como funciona o Vale Gás 2021? O Vale Gás é um benefício oferecido pelo Governo Federal, a fim de auxiliar famílias de baixa renda na compra de botijão de gás. A ajuda é oferecida pelo Governo pelo aumento previsto do gás de cozinha, segundo dados do IBGE. Em maio de 2021, o aumento no preço do gás de cozinha foi de 1,24% em todo para o Brasil. Além disso, também tiveram aumentos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. O programa pretende auxiliar mais de 100 mil famílias em situações de vulnerabilidade social, oferecendo três parcelas com o valor de R$ 100,00, totalizando R$ 300,00 em seis meses. As parcelas serão distribuídas para os cidadãos a cada dois meses, entre os meses de julho a dezembro. Segundo o Governo Federal, a primeira parcela do benefício será paga em julho, e as demais serão pagas em setembro e dezembro. Bom, vamos ver agora outras informações. E quem tem direito ao Vale Gás? Para você ter direito a esse auxílio, é necessário não ser beneficiário do Bolsa Família, bem como você precisa estar inscrito no Cade Único. Tem um vídeo na atualização que eu te ensino como se inscrever no Cade Único. Além disso, a renda mensal per capita de sua família não pode ultrapassar R$ 178,00. E como se cadastrar no Vale Gás? O Cadastro do Vale Gás 2021 não possui uma data específica para iniciarem ou se encerrarem. Isso porque o Governo Federal usará a base de dados de cidadãos que são cadastrados no Cade Único para verificarem a possibilidade do recebimento ou não do auxílio. Isso significa que o cidadão que deseja receber as parcelas de R$ 100,00 não precisa realizar nenhum cadastro, já que só serão contemplados aqueles que já estão cadastrados no Cade Único desde fevereiro de 2021. Algumas exigências precisam ser cumpridas como comentado. Aí, eles serão avaliados pelo Governo no momento da decisão sobre o recebimento ou não do valor oferecido. Então, você vai ter que ter uns cumprimentos. Como saber se eu fui aprovado no Vale Gás? Para que o cidadão consulte se foi aprovado ou não para receber o auxílio na compra do botijão, basta seguir o passo a passo. Acesse o site do Bolsa do Povo. Informe o número de inscrição NIS e clique em Não Sou Robô. Por fim, clique em Pesquisar. Após seguir o passo a passo, é possível verificar se a família do cidadão terá ou não direito a receber as parcelas do Vale Gás. Para os cidadãos que não possuem acesso à internet ou quiserem mais informações sobre o assunto, entre em contato com o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAs, mais próximo da sua residência. O morador do Estado de São Paulo pode entrar em contato com a Central de Atendimento da Secretaria e Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que o telefone é 11 2763 8103. Então, se você quiser saber esse procedimento, é só ligar para lá. Então é isso, pessoal. Eu espero que com esse vídeo eu tenha sanado suas dúvidas. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Tudo isso é muito importante para nós atualizados, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!